O que o senhor acha da iniciativa da juventude de mostrar os problemas e procurar as pessoas juntas para a professora? Mas a edição é esperar que a professora vá para a professora. Eu acho que as pessoas, os movimentos, tem que ser proativo. O que é ser proativo? Ao invés de ficar esperando as coisas caírem no céu e os outros resolvam, você ir atrás de resolver o problema. Então é muito importante que os movimentos sociais, o hip-hop, comece a ir buscar soluções junto à prefeitura, junto às associações, para que resolva os problemas da juventude, consiga fazer shows, consiga fazer tudo através da sua proatividade.